Nesse vídeo eu vou mostrar pra você o barril de macacos e falar da participação deles no filme de Toy Story. Se você gostou do conteúdo do canal, inscreva-se e dê o like. O barril de macacos é um brinquedo lançado pela Lakeside Toys em 1965 e tem quase 60 anos desde a sua criação. Até os dias atuais ele continua sendo vendido. Desde o final da década de 80, é a Raspberry que é responsável pela fabricação atual desses macacos. Na parte inferior do barril tem as instruções, que diz para despejar os macacos na mesa, pegue o macaco pelo braço, prenda o outro braço no macaco, continue fazendo a corrente, sua vez termina quando o macaco cai. Também diz instruções para jogar sozinho e com duas pessoas. Quando eu comprei meu primeiro barril de macacos pra minha coleção de Toy Story foi em 2017 e o barril custava por volta de 5 dólares. Nas fotos da internet mostrava que o barril era azul e vinha macacos vermelhos dentro. Eu não fazia muita questão do barril ser amarelo e sim dos macacos serem vermelhos. Acabei comprando essa versão, mas ao abrir o macaco infelizmente era da cor do baú e na época a Raspberry não estava vendendo os barris na cor amarela. Eu lembro que além do azul tinha o laranja e roxo, mas amarelo de fato não tinha. Eu tive que recorrer para comprar os mais antigos no eBay. A minha versão aqui embaixo ele diz aqui que é de 1989, Milton Bradley Company. E eu tenho uma boa notícia que recentemente a empresa Winnie Movie Games, junto com a Hasbro, voltou a fabricar o barril de macacos amarelo com macacos vermelhos dentro e está custando por volta de 9 dólares. E vou deixar o link na descrição do vídeo. Nesse print da Amazon você pode conferir que foram vendidos mais de 2 mil desse item no mês anterior. Eu considero bastante. E recentemente a Amazon está enviando para o Brasil, simulei o barril de macacos e o valor total com as taxas de imposto está custando aproximadamente 176 reais. Agora vou falar da participação deles em Toy Story. Apesar de não aparecer tanto, o barril de macacos está presente nos quatro primeiros filmes de Toy Story e aparece no quarto do Andy e também no quarto da Bonnie. No primeiro filme podemos ver a Betty segurando o cajado com os macacos para tentar achar o Buzz Lightyear que caiu da janela. Está muito curto. Precisamos de mais macacos. Não tem mais nenhum. Já foi o barril todo. Mas os macacos não estão dando certo. Estamos volando outro plano. Fique calmo. No segundo filme é o momento que o Andy brinca com eles antes de ir para o acampamento. Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Larga ela, mamãe do Dr. Linguiça! Nunca! Você escolhe, xerife Wood! Como ela vai morrer? Tubarão ou morte pelos macacos? Escolhe! Eu escolho Buzz Lightyear! O quê? Isso não é escolha! Ao infinito e além! Eu vou te salvar, Betty! Meu herói! Obrigado, Buzz! Não foi nada, amigo. Você nunca devia ter mexido com a dupla invencível Wood e Buzz Lightyear! Ah, não! Também é mostrado ele junto com os batatas nas cenas dos créditos finais. E uma moeda? Me liga! E comida pra macaco! Comida pra macaco? Pra quê? Ué, pros macacos, é claro! Venham, macacos! Já chega! Eu odeio esses macacos! Liga pro meu empresário! Em Toy Story 3, tem um tempo de tela um pouco maior e é mostrado nessa grande cena inicial do deserto. E uma nova parte inteira Ah! Ai! Bora! Ah! 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 Busca o laser no meu distintivo! Oude não vai te matar! Atira! Tcham! Tcham! Uaaaah! No final do filme Toy Story 3, os brinquedos do Andy são doados para a Bonnie e depois sai um curta chamado Toy Story Férias no Havaí. E no quarto da Bonnie tem três barris de macaco, mas dessa vez o barril é em vermelho. Em Toy Story 4 podemos ver os macacos novamente no cajado da Betty, mas dessa vez para ajudar no resgate do carro de controle remoto do Andy. Espero que vocês tenham gostado do barril de macaco. E se você gostou do conteúdo do canal, inscreva-se, dê o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo!